E aí galera, então, o evento vai ser dia 8 né, vai ser hoje, e 7 horas da noite, tá ligado? Tô aqui mesmo só pra poder avisar vocês, que o evento vai ser hoje, e pra poder falar pra vocês, o que vai ter que ser feito pra poder participar. Primeiramente, vocês vão ter que se inscrever no meu canal, esse canal aqui ó, que no iTunes BR Tutoriais e Dicas, e vocês vão ter que ficar atento a todos os meus vídeos, vocês vão ter que, assim, saber né, assim, no mínimo você tem que ter assistido a maioria dos meus vídeos, tá ligado? Pra vocês terem uma chance de ganhar, porque vai ser o seguinte, eu vou, por exemplo, eu vou criar um post aqui nessa página minha do Facebook, tá vendo? E, e vou fazer uma pergunta sobre alguma coisa que eu falei sobre algum vídeo meu, entendeu? Aí vocês vão ter que responder, entendeu? Por exemplo, vou perguntar assim, gente, qual vídeo que eu falei sobre o Mr. M, entendeu? Aí vocês vão ter que responder aqui, entendeu? Aí, qual o nome do vídeo, sacou? Então, pra vocês, é, conhecer, aí também vocês vão ter que curtir essa página aqui, ok? Tá vendo? Só clicar aqui no curtir, no curtir, beleza? E outra coisa também, pra você vir pra essa página, é só você vir no meu canal aqui, né, e clicar aqui ó, e vai abrir diretamente a página do Facebook lá, entendeu? Ou então vocês dão uma olhadinha na descrição aí, que eu vou botar na descrição desse vídeo aqui, e... Pra vocês poderem clicar e abrir o site, tá bom? E, tipo assim, gente, eu vou explicar pra vocês aqui, pra mim botar a gema na conta de vocês, eu não preciso de login e senha da sua conta não, ok? Só preciso do nome do personagem, entendeu? Então eu não vou pegar login e senha de ninguém, tá? Relaxa aí, que isso jamais vai acontecer, de eu pedir só seu login e senha, ok, gente? Então, é isso aí, qualquer dúvida aí, é só me chamar no WhatsApp lá, tá aí, vai tá na descrição também meu número do WhatsApp, isso, valeu! E aí, vai para mim, glue. Vamos lá, vai para mim,记orsos, e aí, eu vou deixar o passar do testing,